Olá galera, eu sou o canal Passato e React E antes de começar, Feliz Natal para você que está assistindo esse vídeo Felicidade, paz e amor E ame o próximo, independente da data que for E hoje vamos fazer um especial do canal Keita Beats Rap especial de Natal, Natal das Crepe Patas Crepe Pastas Cara, que nome difícil Então vamos lá Três, já É melhor se preparar pra essa chegada do Natal E receber o bom velhinho nessa data especial Porém preste atenção, pra evitar a tensão Pra no lugar do Noel não receber assombração Ouço o sino badalando nessa data de Natal E na véspera do velhinho me encontrar vai ser fatal Nem ele quer dar de cara porque sabe que infarta O corpo dele é presente de Natal pra minha faca Sua boca escuta Noel, não existe presente que vai consolar Eu vivo sozinho, não lembro de nada, me dá agonia não poder chorar Fluido ocular, no olho é vazio, a máscara esconde, eu sorriso insano Prazer sou Willis Jack e me alimento de humanos Hoje o Noel vai jogar nessa data com o Ouriço E o Natal vai acabar porque ele vai levar sumiço Chegou lá na Green Hill Zone um velho do Polo Sul Que não tem velocidade pra fugir do Ouriço Azul Esse como o Knuckles ele vai lutar Esse como o Tails vai dar o xilic Mas lá no final quando o jogo acabar Vai ter o destino do Robotnik Pra mim ele é tão lento Mas vou deixá-lo correr Porque no final não tem como escapar Morte vem pelo Sonic XZ Roubaram a minha infância Perdi o meu Natal A data que me alegrava Não é especial Morta pelo mesmo homem a quem eu chamei de tio Mas voltou pra me vingar Brincar com o alto sombrio Por favor brinquem comigo nesse dia de Natal Entidade de garoto e medo fora do normal Quando me ouve chorar Do cenário escuro fuja Ou você vai jogar com uma pequena cena e suja No meu Natal não mudou nada Já não tenho mais ninguém Vivo como um assassino Seguidor do Slenderman Machado sujo de samba Privado de sentidor Quando perdi a minha irmã Minha vida acabou Escuta o Noel Melhor não cruzar Caminho daquele que julga ser mal Te dou a certeza Tô na lista negra Escarço de ter sanidade mental Se quer me presentear Traz de volta minha irmã Disse pobre o assassino Que perdeu a mente sã Meu nome é Jack Risonho O palhaço colorido Vendi as cores que antes eu tinha Ficando naquela caixa esquecido Hoje é Natal e eu quero brincar Fazer o sorriso e ter o desforço Beijar a insanidade Que bota o palhaço louco Você vai aguentar Não vai esmaiar Promete que não vai morrer Porque o palhaço sem cor Veio jogar com você Sorria que não é sonho Preciso de você vivo Até não aguentar Brincar sozinho aqui comigo Não importa o Natal Não vou deixar de sofrer Vivo pra me vingar dele Viquim eu amo morrer O Jeff irá cair por minhas mãos Gene the killer No Jeff Don't go to sleep Gene pare de chorar É Natal venha comigo Só eu posso dar fim nele Você sabe bem disso Eu sou o Slender A entidade repleta de seguidores E vocês não passam de serial killers amadores Esse Natal será perturbador Estando na presença do homem's guilt Vou te causar ilusão Com pra mim você caiu Com a habilidade de teleportar Pode ser tal que não pode ver Tá com um grande pra capturar Não pode fugir do Slender Fecha a merda dessa boca Esqueci você não tem Não vê que ela tá comigo E não precisa de ninguém Hoje é Natal mas eu não vou deixar Eu vim falar merda pra me atacar Eu sou pra você Só um amador Então porque ainda não pode matar Com a habilidade de teleportar Por isso que hoje ainda é vivo Voltando pra seguidores de babá Porque você tem medo de lutar comigo Levo o nome bem mais conhecido Se você não lembra É Jeff The Killer Ho 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 Don't go to sleep Voltando pro Slip Acabou Então esse foi o Riete galera Feliz Natal pra vocês E já sabe Link na descrição O vídeo aparecendo na tela Vai lá confere Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha E até o próximo Riete